Nego, eu me vi nessa trap Tô investindo em joias porque ela não me fele Eu senti na pele Vale o que tava com nóis quando não tá bem Trope sua bala, eu prefiro o Codem Toda essa bitch eu não quero ninguém Hoje eu só quero dizer, mas nunca foi só pela grana Eu tô há um tempo parado, sigo fazendo o melhor que vocês já fizeram Joga só o way pro alto, não é que domina essa porra Pode se espelar no bolso, hein? Sem copiar a flor dos outros Nego, eu conheço esse jogo Eu canto pra tirar meus irmãozinho do crime Pra mostrar que tem outro caminho Enquanto se perderam nessa vida bandida Noites em claro, droga e bebida Eu não posso falhar não, não Vale contando comigo Cravejei meu peito, hoje eu não sinto mais nada Todo seu invejo se ofusca no brilho Nego, eu me vi nessa trap Tô investindo em joias porque ela não me fere Eu senti na pele Vale o que tava com nóis pelo que nóis tem Trope sua bala, eu prefiro o Codem Toda essa bitch eu não quero ninguém Hoje eu só quero de cem, mas nunca foi só pela grana Nunca foi só pela fama Eu sigo fazendo dinheiro e pilhando essas metas Nunca se espela, me alcance Sabe frife, importado da França Fumado das melhores plantas Nada é o fim da minha vida, o meu trap trap Quanto a balança cês é no wall Nada é a minha bala Bitch, eu tô bem For de Sunwave Como ninguém Quanto sempre na bala Cara de tralho Mas é tudo aquilo que vc não tem Aham Não sabe como que eu faço Por isso, blizz em mim Relado, sendo um slow Eu aperto um fini Se as noites doce, campar Sete estúdios com os gris Tu vai me dar o salário Meu flow vale a Lamborghini